Ok, então, a semana passada a gente começou um estudo no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Quando o apóstolo João recebeu uma visão do céu. E o que aconteceu lá. E a gente tem muito a aprender com esse relato. Hoje a noite a gente vai continuar no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Vamos começar no versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Um livro que estava selado com sete selos. Ok, versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de me desatar os selos? Esse livro, nós cremos, revela os propósitos de um Deus sofrido. A gente crê que nesse livro, ele revela os eternos propósitos de Deus. Um Deus que, do princípio, do início dos tempos, planejou e deu o propósito da salvação do seu povo. O homem não pode entender isso. E ninguém foi encontrado que era digno de abrir esse livro. Versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nenhum homem podia entender. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus seus selos. Amém. Do not weep. Não chores. Por quê? Because the lion of the tribe of Judá has been victorious. Porque o leão da tribo de Judá, ele é vitorioso. Jesus Christ. Jesus Cristo. O rei dos reis. E o senhor dos senhores. Achieved the greatest victory on his cross. Ele atingiu, ele conquistou a maior vitória na cruz. Ele defeated Satan and sin. Ele derrotou Satanás e o pecado. Ele was victorious over death and the grave. Ele foi vitorioso sobre a morte e sobre a sepultura. Do not weep. Não chores. Jesus Christ is like a lion. Jesus Cristo é como um leão. Ele é o rei. Ele é corajoso. Ele não tem ninguém. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é vitorioso. Ele triunfou. E nós estamos nele. E nós também podemos ser vitoriosos nessa vida. Aleluia. Verso 6. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Amém. Nos céus. Há um trono. Que está no centro. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele está no centro nesse trono. Quando o apóstolo João viu a ele. Ele disse, Quando o apóstolo João viu a ele, ele clamou. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele vê o Cordeiro novamente. Mas foi o Cordeiro que foi morto. Jesus Cristo morreu. Ele se deu a si mesmo como um sacrifício pelo seu pecado. Ele foi punido. Para que você fosse liberto. Os seus pecados foram colocados nele. E Deus o Pai puniu a Jesus ao invés de punir você. Jesus é o Cordeiro. Ele é o sacrifício. Ele é o substituto. E ele é vitorioso. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Todos os que estão no céu, eles se dobram diante do Cordeiro. Todos os que estão no céu se dobram diante do Cordeiro, diante do Senhor Jesus Cristo. Isso é o Céu. E na Igreja de Jesus Cristo, na Terra. Cada um deve se prostrar diante do Cordeiro. Não existe espaço, não existe lugar para orgulho na Igreja de Jesus Cristo. Ele é o Rei. E nós somos seus servos. E tudo que você tem, você recebeu dele. Se humilhe diante de Deus hoje à noite. Você deve a sua salvação a Ele. Ele morreu para te libertar. Glória ao Seu Precioso Nome. Havia taças de ouro cheias das orações dos santos. Nos céus. O céu recebe as suas orações? Existem muitas orações da sua parte subindo a Deus no seu templo, nos céus? Deus está no seu trono. Ele ainda responde orações. Ele sempre respondeu orações. Ele sempre responderá orações. Amém e amém! Esta é uma igreja de oração. E deve permanecer sendo uma igreja de oração. Ela veio a existir por causa da oração do povo de Deus. Ela tem sido mantida pela oração do povo de Deus. Ela é vitoriosa por causa da oração do povo de Deus. Irmãos e irmãs, perseverem em oração. Não deixe que Satanás venha te silenciar. Você é um sacerdote. E você pode oferecer as suas orações em nome de Jesus. E elas subirão aos céus. Elas são um doce perfume diante de Deus. Amém! E entoavam o novo cântico dizendo. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amém! Nos céus. Eles dizem que tu és santo. Tu és digno. Isso é um louvor perfeito. Isso é uma perfeita adoração. Quando o homem se humilha. E Cristo é exaltado. Cristo é exaltado. Existe apenas um que é digno. Aquele que tem um nome acima de todos os outros. O Senhor Jesus Cristo. Por que Ele é digno? Porque Ele foi morto. E Ele redimiu o seu povo pelo seu sangue. De cada nação. De cada nação. Deus tem salvado almas de todas as nações. De cada língua. Deus ordenou que o povo fosse salvo de cada nação. Isso tem acontecido. E está continuando. E ainda acontece. E vai continuar acontecendo até que Cristo retorne. Você é exaltado. Você é exaltado. Tu és digno. Você acha difícil orar? Você acha difícil orar? Você acha difícil orar ao Senhor? Tem uma resposta para isso. Você é exaltado. Tu és digno. To receive my praise. E receber o meu louvor. To hear my prayers. E ouvir as minhas orações. Tu és digno. Tu és digno. That I give my life for you. Para que eu dê a minha vida a ti. That I live to serve Him. Para que eu vivo para ti. Para te servir. Tu és digno. Amen. No argumento contra isso. Não existe argumentos contra isso. Não existem dúvidas contra isso. Toda boca vai se silenciar. Nos céus. Eles são todos unidos. Para dizer a Jesus Cristo. Você é digno. Church of Jesus Christ. Vamos ser como no céu. Vamos dizer como Cristo é digno. De cada sacrifício. Ele foi morto. Ele foi morto. E pelo seu sangue. Ele se comprou do reino das trevas. Ele pagou um grande preço para ti. Você é precioso para Ele. Ele não vai perder nenhuma sequer. Porque Ele pagou por aquela ovelha. Ele owns that sheep. O sangue dEle te comprou. Brothers and sisters. You are not your own anymore. Stop living as if you belong to yourself. Pare de me ver como se você pertencesse a si mesmo. Você pertence a Ele. Tudo que você tem. Pertence a Ele. Cada respiração no seu pulmão pertence a Ele. Hoje à noite. Rededicate yourself to Him. E ofereça a sua vida para Ele novamente. E para o seu reino. E para a sua glória. Ele é a única razão para se viver. Diga como o apóstolo Paulo. Para mim viver é Cristo. E morrer é lucro. Glória a seu precioso nome. Glória a Deus. Verso 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Amém. Uma das sentenças mais bonitas da palavra de Deus. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Amém. O povo de Deus. O povo de Deus. Ele fez de nós. Reinos e sacerdotes. Para o nosso Deus. E nós devemos reinar sobre a terra. Amém. Antes de olharmos a esta frase. Vamos para a Efésios 2.10. Vamos olhar em Efésios 2.10. Pois somos feitura dEle. Criados em Cristo Jesus para boas obras. As quais Deus de antemão preparou para os que andássemos nela. Amém. Diz que nós, cristãos. E aqui diz que nós, cristãos. Que uma vez eram uns pecadores. O que é um cristão? Nós somos a obra de suas mãos. A obra das mãos de Deus. Ele é o grande arquiteto. Ele é o grande arquiteto. E ele está fazendo uma das suas vidas. Algo belo. Nós somos sobra das mãos de Deus. Você não fez de você mesmo um cristão. Você não tinha tal habilidade. Algo sobrenatural tinha que acontecer a você. Pelo Espírito dEle. Você nasceu de novo para dentro do Reino de Deus. E Ele começou uma boa obra em ti. E porque Ele começou. Ele vai completá-la. Mas é o dia de Cristo Jesus. Irmãos e irmãs. Deus ainda está trabalhando na sua vida. E você é a obra das mãos dEle. Deus está fazendo uma obra que vai ser bonita na sua vida. Criados em Cristo Jesus. Criados. Quem pode criar? Quem pode criar? Apenas Deus. Ele te criou em Cristo Jesus. Para boas obras. As quais Deus preparou. Deus preparou. Para que você andasse nelas. Nós somos a obra das mãos dEle. Vamos voltar ao Apocalipse 5. E para o nosso Deus os constituís de reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Ele nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. Como um cristão pode ser um rei e um sacerdote? Deus é quem faz isso. Deus te fez. Um rei e um sacerdote. Vamos tentar entender isso. Mas lembre-se de uma coisa. A palavra diz sobre Jesus. Que Ele é o rei dos reis. Ele é o rei dos reis. Quem são os reis? Eu digo que é o povo dEle. Porque Ele é aquele que fez o seu povo. Reis e sacerdotes. Vamos ir ao Apocalipse 5.17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida por meio de um só. A saber de Jesus Cristo. Ok. Por uma ofensa de um homem. Isso foi Adam. Pela ofensa de um homem. Isso está falando de Adão. A morte reinou. Mas em contraste. Mas em contraste. Muito mais. Dizem em inglês. Aqueles que recebem a abundância de graça. O cristão é alguém que recebe uma abundância de graça. E o dom da justiça. Você recebeu esse dom. Isso é porque você vai entrar ao céu. É um dom. Você não podia ganhar por seu próprio esforço. É a justiça dele. E diz que esses povos deverão reinar em vida através de Jesus Cristo. Reinar em vida. Reis são aqueles que reinam. Como um cristão pode reinar em vida. Vamos olhar em Romano 6. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus. Você deve considerar a si mesmo irmãos e irmãs. Que vocês estão mortos para o pecado. Não mais. Você não está voltando para aquilo que você costumava fazer. E quando Satanás te tenta. Lembre que você é morto. Está morto para o pecado. Isso é o modo como você deve considerar. Eu estou morto para aquele pecado. Eu não vou fazer aquilo a mais. Estou morto para o pecado. Mas eu estou vivo para Deus. Vocês estão vivos para Deus. Jesus Cristo é aquele que te fez vivo em Deus. E Deus é real para ti. Amém. E por causa disso. Versículo 12. Por causa disso vamos olhar para o versículo 12. Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal. De maneira que obedeçais as suas paixões. O pecado era o seu rei. Antes de você se tornar um cristão. O pecado reinava na sua vida. E quando Satanás te tentava. Você obedecia. Porque o pecado era o seu rei. Mas agora. Porque você está morto para o pecado. E vivo para Deus. Você não deixa que o pecado reine novamente na sua vida. Você é um rei espiritual. E agora você reina sobre o pecado. Você reina sobre o pecado. Você não precisa obedecê-lo mais. Você é aquele que dita as coisas ao pecado. O pecado não te fala o que fazer mais. Jesus é aquele que te fez um rei. Você é um rei espiritual. Você pode controlar o seu temperamento. Você pode controlar o seu temperamento. Porque você é um rei espiritual. Você pode controlar a sua lascivia. Porque você é um rei espiritual. Você está vivo para Deus agora. O passado já se foi. Não deixe Satanás trazer você de volta para você. Jesus é aquele que te fez um rei. Deus fez isso. Para sempre. Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus. Como restos retos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus. Como instrumentos de justiça. Amém. Você não vai permitir o pecado na sua vida mais. Você está oferecendo o pecado ao Deus. Você está oferecendo a si mesmo para Deus. Você está rendendo-se a Deus agora. E você está deixando Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estás debaixo da lei. E sim da graça. O pecado não é o seu rei mais. As coisas antigas se foram. As novas chegaram. Viva como um novo homem. Como uma nova mulher. Você é ressurreto com Cristo. Ele é o rei dos reis. E Jesus é aquele que te fez um rei. Para que você possa reinar. Sobre o pecado. O pecado não é o seu mestre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele ditar as coisas a você. Amém. Eu quero te contar uma história que é verdadeira. Havia um garoto. E a sua família se mudou de Dublin para Cork. E porque ele era novo. E ele tinha um sotaque diferente. Os garotos de Cork começaram a fazer bullying com ele. E um dia três meninos que o bullyingavam pegou esse menino. E eles estavam batendo a sua cabeça contra o chão. Mas. Naquele momento. O seu irmão mais velho chegou. E ele chegou por detrás. E ele chutou aqueles meninos em cima do irmão dele. E aqueles meninos começaram a voar pelo ar. Eu vou te dizer uma coisa. Satanás é aquele que praticou bullying. E ele tenta bullinar cristãos. Mas Jesus Cristo, o seu irmão mais velho. Na cruz. Ele derrotou Satanás. Para sempre. Para sempre. Submit yourselves to God. Ajeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Amém, cristão. Essa promessa é para você. Pare de viver como uma vítima. E comece a viver como um vitorioso. Amém. 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 Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém. Porque todo o que é nascido de Deus. O cristão é alguém que nasceu de Deus. Isso é porque você nunca vai perecer no inferno. Porque a vida de Deus está em você. Você nasceu de Deus. E porque você é. E porque você é. Você vence o mundo. Você é um rei agora. E o mundo não vai te vencer. Você pode derrotar o mundo. Porque você nasceu de Deus. Irmão, se levante da depressão. Irmão, se levante. Irmão, se levante. Você nasceu de Deus. Você pode derrotar o mundo. Você pode ser vitorioso em Jesus Cristo. Você é um rei. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aqueles que creem. A palavra de Deus. Eles são aqueles que são vitoriosos. Eles vivem como reis neste mundo. Deus fez de você um rei. Você vive como rei. Viva como rei. Essa é a vitória. A sua fé. Na palavra de Deus. Versículo 5. Quem é que vence o mundo. Se não aquele que crê em Jesus Cristo. Filho de Deus. Amém. A pessoa que não acredita. Jesus é o Filho de Deus. A pessoa que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Amém. 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 Deus fez de nós reis. Mas também fez de nós sacerdotes. Amém. Então vamos ir para Salmos 24. Salmos 24. Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma a falsidade nem jura dolosamente. Amém. Então, no Antigo Testamento. Deus escolheu quem seria o sacerdote. Não todos os israelitas podiam ser sacerdotes. Ele escolheu uma tribo. A tribo de Levi. Mas apenas uma família que pertencia àquela tribo. Poderia ir até o santo lugar. E essa foi a família de Arão. Para ser um sacerdote de Deus. É um privilégio. Que todo o dinheiro no mundo não pode comprar. Você pode se levantar no santo lugar. Você pode adorar em espírito e em verdade. Você pode saber que as suas orações são ouvidas. Se você entra no santo lugar. Os sacerdotes foram escolhidos por Deus. Era uma honra ser um sacerdote. E eu quero te dizer que os sacerdotes de Deus também são escolhidos no Novo Testamento. Vamos lá para o 1 Pedro 2. Também nós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Afim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais que são agradáveis e aceitáveis a Deus. Imagine que o seu louvor, a sua adoração, hoje à noite, foi aceitável a Deus. Aceitável a Ele. Ele estava olhando para o seu coração. Ele estava recebendo aquilo que era sincero. E vindo de um coração que era puro. Aceitável a Deus. Imagine isso. Deus o Pai. Recebendo o seu louvor. A sua adoração. As suas orações. Porque você é um sacerdote de Deus. Amém? Versículo 9 de 1 Pedro 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Os cristãos, eles são escolhidos. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram escolhidos. Para aquela grande honra de poder entrar no santo lugar. E no Novo Testamento, os sacerdotes também são escolhidos. Você foi escolhido por Deus. A ti foi dado as roupas sacerdotais. Para chegar até o santo lugar. E para oferecer sacrifícios espirituais. Porque Ele te chamou para fora das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Amém? E em Hebreus 10, verso 16. Versículo 26. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Versículo 17. Acrescenta também, de nenhum modo, também de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Imagine isso. Todas as suas iniquidades e pecados. Porque você colocou a sua fé no Filho de Deus. Para a salvação. Deus diz que não me lembrarei mais dos seus pecados e iniquidades. Ele nunca os trará. Eles foram deixados na sepultura de Jesus Cristo. E eles nunca se levantaram novamente. Amém? Você lembra quando eles foram até o túmulo? Depois que Jesus já tinha se ressuscitado dentre os mortos. A única coisa que restou ali foram as roupas de sepultura. Porque eles se apresentaram à morte. Eles foram... E tudo o que era morto foi deixado no túmulo. Os seus pecados e iniquidades ele não mais se lembrará. Eles se foram para sempre. Glória a seus santos nomes. Eu não carrego o meu fardo do meu pecado nos meus ombros mais. Quando eu vim para Jesus, ele levou esse fardo para sempre. Que salvação maravilhosa. Amém? Versículo 18. Versículo 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém? There will never be another sacrifice for sin. Nunca. Nunca mais. Não. Nunca mais. Não haverá mais necessidade de sacrifício para o pecado. Jesus' sacrifice was perfect. O sacrifício de Jesus foi perfeito. God is satisfied. E Deus foi satisfeito. E ver verso 19. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Deus fez de você sacerdote. E porque os seus pecados já foram lidados, você tem ousadia, confiança, autoridade para entrar no santo dos santos. É maravilhoso ser um sacerdote. De ser hábil para entrar no santo dos santos. Para adorá-lo. Para orar a ele. Para servir. O caminho, a santidade, está aberto para os sacerdotes de Deus. Foi pago por isso. Pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. Amém? Versículo 19. Foi pelo sangue de Jesus. E o versículo 20 diz que foi pelo seu corpo. Pelo seu corpo e pelo seu sangue. Abriu o santo dos santos para o povo de Deus. E voltará para Apocalipse 5.10. Deus fez de nós. Para o nosso Deus. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Reis e sacerdotes. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem vivido? Como um rei espiritual? Como um sacerdote real? É um chamado. 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 Celestial. Que Deus deu ao seu povo. Amém? E nós devemos reinar sobre a terra. Você talvez tenha dificuldades e problemas agora. Deus prometeu a você. O seu futuro. Nós devemos reinar sobre a terra. Deus é aquele que vai fazer isso acontecer. Deus o fará. Ele fez de você um rei. Ele fez de você sacerdote. E você deverá reinar sobre essa terra. Isso custou a ele. Tudo. Sua carne. Seu corpo e o seu sangue. E agora. Ao tomar o pão e o vinho. A gente vai agradecê-lo. Louvá-lo. Como reis espirituais. E como sacerdotes reais. Para a glória dele. Amém.